Então galera, bom, só algumas coisas, estava vendo o vídeo que o Léo, do Léo Pedalando Pelo Mundo estava fazendo sobre os 525 km que ele fez em 24 horas, e cara, isso é um feito incrível, o cara fazer isso sem apoio, sem nada na tora, ele é um moleque muito gente boa, é um moleque muito humilde, é um moleque que conseguiu chamar a atenção de algumas empresas, inclusive da Sense, que deu a buscada para ele, que está dando apoio para ele, enfim, é que está possibilitando ele de realizar o sonho dele, de rodar pelo mundo, como ele diz mesmo, que a casa dele é a estrada, então ele está fazendo isso aí de uma forma brilhante, então isso é realmente muito legal, e aí eu fui ver os comentários, e a maioria dos comentários, inclusive os comentários mais curtidos, os comentários mais recomendados, são de pessoas me esculhambando, porque a gente fez 522 km em 21 horas com carro de apoio, e gente, gastando tempo e botando comentários no vídeo dele, que é um moleque sensacional, que inclusive a gente conheceu lá em Araxá, fiquei super feliz de conhecer ele, ficou feliz de me conhecer, e vocês gastando energia para falar mal de mim, que fiz um troço legal também, ah, mas o cara estava com um carro de apoio, e não sei o que, se esse Nutelão não tivesse dinheiro, ele nem pedalava, sabe, eu fiz um vídeo no final do ano passado, quando o Luizão do Bora Pedalar, tentou lá fazer os 500 km, ele fez 425, e não conseguiu completar os 500, e um monte de gente ficou falando um monte de merda, e muita gente ficou falando que não ia dar certo, e aí depois quando ele não conseguiu, ficaram falando um monte de merda, e eu tinha feito um vídeo falando assim, não, tipo, não aproveite todas as oportunidades que aparecem na sua frente, você ser uma pessoa ruim, né, e infelizmente as pessoas têm isso, sabe, se é tão fácil assim, pedalar 500 km, vai lá e pedala, se é tão simples assim, você pegar, eu nem treinando eu estava, peguei e fiz um negócio, não fiz para provar nada para ninguém, eu fiz para fazer um negócio para mim, mas eu não sei porquê, o povo fica nesse troço, entendeu, eu acho que vocês têm que entender que se a sua vida não está legal, se o seu emprego não está legal, se você não tem a bike que você queria, se você não tem a esposa que você queria, ou o marido que você queria, ou qualquer coisa do tipo, a culpa não é minha, então não desconta a sua frustração em mim, se você acha pedalar 500 km com um carro de apoio fácil, vai lá e faz, faz 200, faz 300, vai lá e faz, mas fica gastando a sua energia, poluindo o vídeo do outro cara, não sei o que, para ficar falando mal de mim, eu nem te conheço, eu nem sei quem você é, entendeu, então, de novo, a culpa não é minha, se a sua vida está uma merda, então, para de descontar as suas frustrações em mim, esse tipo de coisa, não leva nada a lugar nenhum, só machuca as pessoas, só faz mal, só, tipo, em vez de você pegar e falar, cara, porra, ou fica quieto, ou acha legal, ou simplesmente, mas assim, é o tipo de atitude que não contribui com nada, na verdade, só diz mais, sobre quem está comentando, do que sobre quem está sendo comentado, mas é um troço que realmente, às vezes, cansa, sabe, é, é muita energia negativa, é, é, é um troço pesado, assim, sabe, gente falando da minha vida pessoal, se eu separei, se eu não separei, de onde que eu estou morando, o que aconteceu, se eu, sabe, eu estou aqui para falar de bicicleta, estou aqui para compartilhar conteúdo, só isso, entendeu, vocês não sabem nada da minha vida, vocês não sabem nada da minha história, vocês não sabem nada da história da minha família, vocês não sabem nada, de nada, então, sabe, se não tem nada para acrescentar, fica quieto, é a melhor coisa que vocês fazem, né, porque ficar, sendo uma pessoa ruim gratuitamente, da forma com que vocês estão fazendo, sinceramente, é um troço realmente muito triste, e, eu acho que esse tipo de comportamento, vai perpetuar vocês, nessa vida que vocês não estão gostando, né, porque, é, é muito difícil, pegar uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, uma pessoa que tem esse tipo de inveja, que tem esse tipo de frustração, e se comporta dessa forma, dá certo na vida, porque, geralmente, quem dá certo na vida, é um cara tipo o Léo, que ele é humilde, ele é um cara que não tem estrutura, que ele não tem muito dinheiro, mas ele não reclama de nada, ele está lá, ele está rindo para todo mundo, ele está achando bom para todo mundo, ele acha graça de tudo, esse é um cara que vai dar certo, como o meu pai, que foi um cara pobre, que passou fome, e que ralou para caralho, e que enfrentou tudo, tudo para enfrentar, e hoje tem dinheiro, para ficar gente frustrada, e falando como se fosse uma coisa, que caiu do céu, então, esse tipo de gente está certo, gente frustrada, que fica falando, mal dos outros gratuitamente na internet, esse tipo de gente vai ficar, perpetuamente, na merda, então, mudem, é só isso,